E lá, rá, lá, aê, população boa no Brasil, vamos começando hoje, Músicas do Silvio Santos, e no Músicas do Silvio Santos de hoje... Alex, o Paulo César tem um recado pra você. Pra mim? Exatamente. Não, mas hoje não tem Paulo César, não, 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 acabou o programa com ele, acabou na semana passada, não, hoje não tem peão na casa do Paulo César, já acabou. Aí ele tem um recado pra mim? César tem. Qual é o recado, então vai, Paulo César. Jogar aviãozinho? Eu não vou jogar aviãozinho. Bombom? Então eu vou jogar pro Alex Santos. Vou jogar Alex Santos. Alex Santos, segura o bombom, tá? O bombom significa o bombom lá do colégio que você gravou. Segura, maviãozinho pro Alex Santos. Aê! Oi! Chegou! Ô, tá aqui. Já está aqui, já está aqui, muito obrigado. Dá pra vir? Deu pra vir. Pronto, já chegou aqui. Muito bom. Muito obrigado, aliás, vou aproveitar e já comer agora. Claro, claro. Você acha que eu vou... Você acha que eu vou ficar bom mesmo? Não! Muito obrigado. Pode comer durante a gravação. Se não puder também, eu... Vem, o canal é meu queimando, sou eu e tá acabado. Vem. Ih! Vem. O gesto, tem que dar um pro gesto também, viu? O gesto vai ficar sem. Porque ele não deu bala, ele não jogou bala pra você. Foi pra mim. Até nisso ele me... Você lembra? Seguiram a bala no vídeo lá que eu coloquei esses dias aí. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe que você é você. Vem. Agora que eu fui gravar, eu não consigo falar e comer no mesmo tempo. Vem. Qual vai ser a música da semana, Jeff? A música do Silvio Santos de hoje será... Tem que tá cheio. Vamos, então, à música. Vai, Silvio Santos! Eu nunca vi carro andar sem gasolina Nem festa de pobre que não tenha pinga Eu nunca vi carro andar sem gasolina Nem festa de pobre que não tenha pinga É pinga pra cá É pinga pra lá Se o mundo terminar em pinga Bebendo pinga Bebendo pinga quero me arrogar Eu nunca vi carro andar sem gasolina Nem festa de pobre que não tenha pinga Eu nunca vi carro andar sem gasolina Nem festa de pobre que não tenha pinga É pinga pra cá É pinga pra lá Se o mundo terminar em pinga Bebendo pinga Bebendo pinga quero me arrogar Eu nunca vi carro andar sem gasolina Eu nunca vi carro andar sem gasolina Nem festa de pobre que não tenha pinga É pinga pra cá É pinga pra cá É pinga pra cá É pinga pra lá Se o mundo terminar em pinga Bebendo pinga quero me arrogar Eu nunca vi carro andar sem gasolina Sem festa de pobre que não tenha pinga É pinga pra cá É pinga pra cá É pinga pra lá É pinga pra lá Se o mundo terminar em pinga Bebendo pinga pra cá Bebendo pinga Tô testando agora Não dá certo Não dá certo Não dá certo Bem Obrigado Obrigado Paulo César pela bala Até nisso você me copia Mas será possível Eu sou Jeff Tintão Final do programa É com você Estamos chegando mais um fim de um programa E se você gostou Não esquece de dar aquele joinha Se inscrever no canal E ativar as notificações Fica no sininho Em seu celular Ou notebook Ou computador Ou iPhone Porque você vai receber diretamente Tudo o que for postado no canal E não esqueça de visitar também O blog do Morrend Está muito divertido Muito legal Muito interativo Então até o próximo programa Fiquem com Deus Para de medir Para de medir Porque O blog do Morrend Tá todo parado Tem alguns meses Tem meses que tá parado Vem com ele Mas o blog do Morrend Ele é um dos nossos patrocinadores Do canal Alexandre Então se você quiser ver Tem algumas historinhas lá E em breve Eu vou revelar Eu vou revelar um novo Morrend Aguardem Bem Deixa eu fazer um aviso Porque amanhã Amanhã Vai ter o Responde Se souber Depois de Depois de sei lá quanto fez Que eu não lembro qual foi a primeira vez Nas seis Mas eu vou fazer a segunda edição Do Responde Se Souber Que é baseado no Show do Milhão Que é baseado no programa É Quem quer ser o milionário Que é um programa lá de Portugal Eu sei que é de Portugal Porque Que o Star me contou E baseado no que mais Eu não lembro Mas se vocês ainda não assistiram Vai aparecer aqui no final do vídeo Ou desse lado Ou desse lado Não sei agora Mas assim que o vídeo acabar Vai aparecer pra vocês assistirem a primeira edição Quem não assistiu ainda E amanhã Vai ter que ter uma segunda edição Será que a pessoa Ela vai ganhar Cem reais Que é o nosso prêmio máximo Bom É o que nós escolheremos Amanhã Só Acabou Não tem mais nada Só Tenho um conselho continuadão Não grave Comendo bala Não dá Não dá certo Tchau pessoal Até o Responde Estou bem amanhã Tchau